Meu nome é Abriana, eu recebi o Gnam Vidi em junho, em abril de 2015, e eu tive uma experiência antes do Gnam Vidi que eu gostaria de compartilhar, entenderem a mudança que aconteceu na minha vida. Agora, acho que um mês antes do Gnam Vidi, para mostrar para vocês o grau de raiva que existia dentro de mim, eu estava no trânsito e tinha um senhor atrás de mim fazendo brincadeiras, e aquilo me irritou muito. E na hora que o sinal, minha vez vai conseguir que eu pare, tá? Quando o farol fechou, eu saí do carro, fui tirar a satisfação com ele, ele ficou irritado, cuspiu no meu rosto e eu me joguei em cima dele. A sorte dele é que ele conseguiu fechar o vidro, senão ele estaria marcado até hoje. E eu recebi o Gnam Vidi, então, um mês depois, e eu tinha um colega de trabalho que eu tinha uma raiva muito grande. Tinha uma energia muito negativa. E depois do Gnam Vidi, eu cheguei no trabalho, eu recebi o Gnam Vidi no sábado, na segunda-feira, eu não senti nada durante o Gnam Vidi, mas quando eu cheguei na segunda-feira no trabalho, eu olhei para esse colega e não tinha mais raiva lá. Agradeço muito pela experiência.